Nayara Moura, volta aqui a tela do balanço. Nayara, é o golpe do novo número, como é que é? Conta tudo pra gente. Pois é, Branquinho, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham. Isso mesmo, é aquele golpe do novo número, as pessoas acabam conseguindo informações sobre as vítimas, entram em contato, essa quadrilha, na verdade, esses criminosos, na verdade, buscavam mais pessoas idosas, porque seria mais fácil delas acreditarem nesse golpe, nem entrava em contato, se fazia passar por um parente pra conseguir um valor de pix, sempre com aquela desculpa, né, ó, bloqueou a minha conta, tô com um probleminha aqui, passa que depois eu pago você. E infelizmente, muitas vítimas caíram. Eu vou conversar agora com o delegado que prendeu esses três criminosos e também investiga já, né, esse grupo, o William Bretz, pra falar um pouquinho de como que era a ação deles e como que vocês conseguiram chegar até esses três indivíduos. Eles faziam parte, né, desse esquema todo, eles só forneciam as contas, como que funcionava? Boa tarde, delegado. Boa tarde, Nera. Boa tarde, Branquinho. É, por esse nível do estado de Goiás, por meio do grupo de repressão, as talenatas e outras fraudes, da DEIC, é, com o nosso, com a nossa atividade de monitoramento de inteligência, percebemos que uma vítima idosa estava sendo, é, na tarde do dia 9, aliciada e, 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 e abordada por um golpista. Com base nisso, a vítima compareceu à delegacia, realizou o boletim de ocorrência que nos permitiu, com aquela informação preliminar, identificar a conta beneficiária daquele eventual depósito. Com base nisso, passamos a procurar essa pessoa com diligências externas e cruzamentos de dados, conseguindo encontrá-la na manhã do dia 10 de maio, ontem, e capturá-la. Com a sua captura e voz de prisão em flagrante, ela acabou confessando a prática e informou que alugou a conta, sim, para uma pessoa. Mais uma vez, passamos a procurar essa pessoa, encontramos em seguida, capturamos, prendemos. Com essa pessoa em mãos, interrogada, confessa mais uma vez e informa que ele exercia a função de cooptar contas diversas, com diversas pessoas, e repassar a certa pessoa. Uma vez, essa certa pessoa também foi identificada e capturada, dada a voz de prisão em flagrante, que confessou, sim, que praticava também o crime do golpe do novo número. Esse crime, geralmente, esses golpes via WhatsApp, aplicativo de mensagem, geralmente essas quadrilhas, esses criminosos, eles aplicam em outros estados para dificultar um pouquinho o trabalho da polícia. Mas esses três moravam aqui, aplicavam esse golpe aqui em Goiânia? Exato. Logicamente que há, sim, essa estratégia de estar o grupo num lugar e aplicar golpe em outro, ou estar em outro e aplicar golpe aqui, para dificultar todo o trabalho da polícia. Mas eu destaco aqui o trabalho dessa brilhante equipe, que, por meio dessa atividade de monitoramento e de diversas diligências que perduraram mais de 24 horas, conseguiram capturar esses três aí, ainda em flagrante delito. Logicamente que a investigação prosseguirá e poderíamos desmantelar essa associação num nível muito maior, identificando outros coautores, novas vítimas, que podem estar em todo o estado de Goiás e em todo o Brasil. Muita gente tem curiosidade para saber qual que é o perfil desses criminosos, né? São pessoas que trabalham, que vivem só de aplicar esse tipo de golpe. Já tem um levantamento de qual que foi o prejuízo? Quantas vítimas esses golpistas fizeram? Bom, diante da rapidez dessa operação, que podemos sim dizer, em flagrância, nós não conseguimos ainda identificar, não tínhamos tempo hábil para analisar tudo o que foi aprendido, identificar a quantidade de vítimas. Mas sabemos que já sim, que há muitas vítimas e que há muitos outros que participam da imprensa criminosa. Então, eu não consigo dizer ainda mensurar um valor ou nem quantas vítimas ou quantos coautores. Mas a investigação prosseguirá, logicamente, no sentido de identificar todos que, de alguma forma, concorreram, né? Delegado, só para a gente encerrar, qual que é a orientação da polícia e as pessoas para não serem vítimas desse tipo de golpe? Bom, a gente frisa aqui mais uma vez. A orientação é, se você receber o contato de alguma forma, de algum parente, algum amigo, alegando possuir um número novo, seja com a desculpa que aquele número é um número de trabalho ou é um número novo particular e ele geralmente pede para pagar o antigo, antes de qualquer coisa, certifique-se com esse seu contato, com esse seu parente ou amigo, que de fato ele possui aquele número novo. Ligue para o número antigo, ligue pelos métodos tradicionais, ligação telefônica mesmo, não por aplicativo de mensagem. Ligue para ele e confirme. Delegado, muito obrigada pelas suas informações, parabéns pelo trabalho também de toda a equipe aqui, Branquinho, como disse o delegado, né? A gente tem que sempre desconfiar, melhor deixar esse parente aí sem receber dinheiro, ele vai esperar um pouco até a gente comprovar realmente que é a pessoa, né? Sempre aí desconfiando de todo mundo e isso vale, inclusive, para o público-alvo, que era o público-alvo desses criminosos, que é o idoso, né? O idoso que é mais fácil ali de enganar, porque não desconfia tanto, acredita realmente, da boa fé da outra pessoa que está ali do outro lado, então cuidado, sempre desconfie, ligue como o delegado falou, liga para a pessoa, se a pessoa não atender, não é para passar dinheiro nenhum, Branquinho. Obrigado, Nayara, daqui a pouco a gente volta, agradeço ao doutor William Bretz. Doutor William sempre traz aqui, nesse caso aí foi o golpe do número novo, pessoal, mas hoje a bandida Ayada também pega o número da própria pessoa. Então, muitas vezes, se um parente seu ali está ali para pedir no dinheiro e tal, o que você faz? Liga de áudio mesmo ou faz uma chamada de vídeo, hoje em dia é tão fácil, e se aí na hora de mandar o dinheiro e ainda você vê que é conta de outra pessoa, pode colocar qualquer desculpa, é golpe, é golpe.